Eu sou Batman, eu sou Batman É o Batman, é o Batman, esse cara, esse cara aí que tá com a... Calma aí, silêncio Silêncio Mulher planta, cadê você? Eu quero beijar sua boca Se tiver espinho, tu vai ver só Não deixarei que las destruyas, Batman Eu sou idiota, eu queria que as plantas sofriam Mas agora vejo que estavam evolucionando, fazendo-se mais fortes Olha isso Caramba! Agora, criaremos juntos! Gota, seca-se Mano O que tu faz aí, mano? Ah tá, entendi Galera, eu estou estudando a movimentação da... Tchau 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 Ah! É! É! Ah, perdeu! Hihihi! Pode valer a pena perder, hein. Gostei de perder, acho que vou perder mais algumas vezes, hein. Hihihi! ...must-lure, iphone... SISTS! AAAAAAAH! Certo. Caraca, eu fiquei preso ali no cantinho, mano, como assim? Tchau, cara. Tchau, 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 tchau. Um. Já o explosivo, acho que não dava já o explosivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.